Música Estamos aqui na unidade prisional de Brumado que recebe a visita do secretário de administração penitenciária e ressocialização que visitou o prefeito e junto com outras autoridades está aqui presente visitando toda a estrutura. Começando pelo secretário, o secretário fala pra gente sobre o objetivo da visita do senhor aqui. A visita nossa foi vir estar com o prefeito primeiramente e virmos visitar as obras que nós pretendemos entregar até julho deste ano em curso. O que o senhor poderia dizer a respeito da estrutura, a respeito da segurança que o presídio vai proporcionar aqui, que a população pode estar sabendo a respeito? Nós temos um presídio feito com método verde que é um dos métodos mais seguros e eficazes do país. A segurança é plena. Eu comentava até com o prefeito sobre o material que vem contemplando as celas, o material que vem, vamos dizer assim, forrando as celas, que é um material de difícil acesso, inclusive para ferramental, de proporcionar algum estrago no material, alguma falta de resistência para poder proporcionar uma fuga, poder haver uma abertura para uma fuga. Aqui vai receber custodiados de toda a região e fala pra gente se vai ter ala feminina ou não e quantos presos comportam aqui a unidade? A ala feminina nós talvez tenhamos. Nossa meta aqui são entre 522 e 533 vagas. Daí a demora, nós estamos ampliando uma ala dessas para poder aumentar a capacidade do presídio. Vamos falar aqui com o prefeito Eduardo Vasconcelos. Prefeito, a gente vê que o senhor vai atrás e realmente faz a coisa acontecer. Assim foi com a Policlínica Regional, assim foi com a Faculdade de Medicina e agora também com o presídio, que há anos está aí e só agora está prestes a ser inaugurado. Qual a participação e a contribuição da gestão nesse sentido? A população de Brumado sabe muito bem que esse é um sonho antigo da população, de ter essa proximidade, de ter um Brumado, poder sediar esse centro aqui prisional. Nós sabemos dos intempéries que aconteceram ao longo do tempo, tanto assim que seria a primeira, nós estamos sendo praticamente a última de uma série de 11, mas o que importa é que chegou. E agora eu tenho que agradecer não só ao nosso novo secretário, que está aqui conosco fazendo essa inspeção para a entrega da obra praticamente, com a parceria com o município, com tentar colaborar no que for necessário. Como também quero agradecer a participação do Rogério Andrade, amigo nosso aqui da cidade, e do Ricardo Maia, que também contribuíram de certa forma para que esse momento venha a acontecer, esse evento agora venha realmente a acontecer. Antes de finalizar, gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor. O papel social que será desenvolvido aqui dentro junto aos detentos e a data aí para a inauguração se tem prevista. Olha, nós somos, não somos os verdugos dos presos. Nós cumprimos regras e normas adestritas à lei de execução penal, cujo objetivo maior é a ressocialização. O que nós estamos trazendo aqui é um modal de dignidade da pessoa humana do interno para que ele possa galgar os graus de ressocialização e volte à sociedade reintegrada e consciente do erro que cometeu. Hoje nós temos uma delegacia praticamente sem presos. Então todos os presos são transportados para a vitória da conquista. Só que os agentes de polícia que fazem esse transporte perdem praticamente um dia de trabalho e voltar. E com o presídio aqui vai ser um avanço muito grande porque não vai ter mais esse problema de deslocamento. O preso foi flagranteado e imediatamente vai ser conduzido para o presídio aqui nessa localidade e consequentemente ele vai ter tempo para agir sobre suas funções que é investigar, investigador de polícia. Essa é mais uma reportagem de Fabiano Neves, desta vez aqui em Brumado, aqui na unidade de detenção provisória, o presídio que está prestes a ser inaugurado. Siga as nossas redes sociais, compartilhe as nossas notícias e fique por dentro de outras informações. Legenda Adriana Zanotto